Fala, galera! Bom ou não, professor João Batista? Hoje nós temos a aula do Top, sobre técnicas para passar em concursos públicos. Muito bom, galera! Já sabe, dê o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Já sabe, né, filhão? Todas as quintas-feiras, a partir das 19h, lives bombásticas aqui em nosso canal. Filhão, hoje nós vamos aprender algo muito interessante. Vários alunos me pedindo, professor, vamos analisar uma questão sobre charge. É um assunto que tem caído muito em concursos públicos. É claro, filhão, chegou o momento de analisarmos uma questão muito bacana aí, que caiu no TJ sobre charge, tá bom? E lembrando, hein? É um assunto comum a todas as bancas e concursos. Vamos lá, filhão! Bom, aqui nós vamos começar, né, mostrando para toda a galera aí a charge, né? Essa questão foi do TJ, do Nesp, e a banca está dizendo, leia a charge. Filhão, eu não vou ler, sabe por quê? Não é que eu não preciso ler todas as charges, né, filhão? Mas esta aqui, especialmente, nós não precisamos ler esta charge e ver o que realmente aconteceu com essas figuras aqui, para eu acertar a questão. Porque, na grande maioria das vezes, o alunado, quando pega uma charge para analisar, primeiras pessoas batem o olho, né, e falam, ah, o que será isso aqui? Será que é um sapo conversando com um homem? Aí a pessoa lê a informação. Eu nem vou ler, filhão, sabe por quê? Porque, para acertar esta questão, eu nem precisaria contextualizar a informação. Por quê? Porque a banca, ela colocou uma charge em evidência e vai me fazer uma pergunta sobre língua portuguesa. Ah, por favor, se as bancas continuarem desta forma, né, filhão? Aí você poderá utilizar estes recursos que eu tenho dito aí para toda a galera. Beleza? Vamos passar. Aí a banca perguntou o seguinte, olha, a Senale, a alternativa, que é a reescrita da frase que eu não li, da personagem que eu não sei quem é, expressa a ideia do texto original e está de acordo com a norma padrão. É o que eu estou falando, né, filhão? A banca colocou uma abençoada de uma charge, faz com que o candidato leia, releia, tente interpretar aquelas figuras, depois me faz uma pergunta sobre norma padrão. Ah, por favor. Letra A. Me preocupa seriamente a aposentadoria, reticências, alheia. Letra B. Me preocupa seriamente a aposentadoria, nem alheia. Letra C. Preocupo-me seriamente com a aposentadoria, alheia. Letra D. Tenho preocupado-me seriamente com isso, a aposentadoria, alheia. E, finalmente, a letra E. Seriamente preocupo-me com a aposentadoria, alheia. Filhão, vamos voltar aqui, aliás, vamos passar, vamos ter uma aula rapidamente aqui sobre colocação pronominal, tá bom? E depois eu volto para mostrar para toda a galera aí o gabarito oficial. Bom, esta questão, a banca, ela cobrou algo sobre colocação pronominal, que é um assunto que não cai, tá filhão? Despenca em provas de concursos públicos, né? E fica aí mais uma dica para a galera aprender, não é verdade? Porque aqui é uma mistura de língua portuguesa com técnicas para passar em concursos públicos, porque o mais importante é que você compreenda a aula e seja aprovado em um concurso público. Top, top, galerinha. Bom, a colocação pronominal nada mais é do que você colocar o pronome. Ou o pronome vai vir antes do verbo, ou o pronome vai após o verbo, ou o pronome ficará após o verbo. Isso que é colocação pronominal, onde você vai colocar o pronome oblíquo, no caso, né filhão? E o que eu tenho dito para todos os meus alunos em nível nacional, o lugar do pronome, ele é após o verbo. Ou seja, se eu digo te amo, esta expressão te amo, ela realmente está contra o padrão da norma culta da língua portuguesa. Ah, mas então qual que é o correto, filhão? Se te amo está errado, o correto é amo-te. Ah, mas então eu vou ter que falar amo-te para a minha mulher, para o meu homem, para o meu namorado e minha namorada. Filhão, para com isso, filhão. Não me faça arrepiar, não me faça virar monstro, filhão. Uma é a linguagem falada no dia a dia, aquilo que você sente, a forma de você se comunicar. Outra é a norma padrão, filhão. É o que você precisa compreender, porque são estes elementos que normalmente têm caído em prova. Então o correto, né, de acordo com a gramática, não é te amo, é amo-te. Aqui está o verbo e o lugar do pronome oblíquo é após o verbo, tá certo? Agora, observe aqui a expressão, nunca te amei. Ah, então seria nunca amei-te. Não, filhão. Aqui porque esta palavra, que é uma de verbo, ela puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Por isso é que quando se estuda colocação pronominal, nós precisamos, na verdade, é compreender quais são as palavras atrativas. Quais são as palavras que puxam um pronome oblíquo para antes do verbo, legal? E agora também gostaria de finalizar esta informação para depois passar para toda a galera aí o gabarito oficial e analisar a questão anterior, tá bom? Essa questão, tenho sentido me tal, 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 ou tenho me sentido tal, tal, tal? E aí, professor, como é? Aqui nós temos o verbo ter. O verbo ter, ele é atrativo de pronome, professor? Ou neste contexto de uma locução verbal, eu devo colocar o pronome sempre após o segundo verbo? Filhão, a regra é a seguinte, quando você perceber um verbo no participio, terminado em adoído, tá bom? Então, o pronome oblíquo, ele precisa ficar junto do verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? Aqui está o verbo auxiliar. E este aqui vai ser o verbo principal. Ah, mas como eu vou saber se ele é auxiliar ou se ele é principal? Filhão, é o seguinte, quando você fala tenho sentido, na verdade, qual é a principal expressão que você quer mostrar dentro de um contexto? É a expressão de ter ou a expressão de sentir? Sentir, aqui nós temos o verbo principal, né? E como aqui nós temos o verbo no participio, então o correto é você falar tenho me sentido no sei das quantas. Não pelo fato de o verbo puxar o pronome, mas porque o verbo aqui, o sentido, ele está realmente no participio. Então aqui está errado, belezinha? Bom, já que você entendeu, agora vamos então passar para a análise da questão anterior. E você vai perceber que esta charge que nós lemos, na verdade, nem precisaria para nós acertarmos a questão. Tá, 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 estou arrepiando. Está de acordo com a norma padrão. Então é onde não há erro de língua portuguesa, independentemente se você leu, ouviu a charge ou não, belezinha? Me preocupa não, me preocupa não, porque esse me aqui, filhão, ele está antes do verbo. E o lugar do pronome é após o verbo. Logo, eu não vou nem continuar lendo esta letra A de amor. A letra B, me preocupa, filhão, pica o pé, que é satanás, filhão, não mexe com isso. Este me, ele tem que ficar após o verbo. O correto é preocupa, me, e por aí vai. Então eu já sei, mesmo sem ler charge, já sei que não é nem a letra A e nem a letra B. Vou então riscar, porque eu não vou marcar nenhuma das duas. Vamos, a letra C, preocupou, me, seriamente com aposentadoria, tatareia. Beleza, vamos pular esta aqui. A letra D, tenho preocupado, me, opa, espera lá. Este verbo aqui, na verdade, nós temos uma locução verbal, mas aqui eu tenho o particípio terminado em ado. Então o lugar deste me seria aqui no meio. Tenho me preocupado. Logo, a letra D também está errada. E a letra E, seriamente preocupo-me. Não, não, não. Por quê? Porque os advérbios, eles são atrativos de pronome, o Blico. O correto seria, seriamente, me preocupo, tatatal, e por aí vai. Top, top. A única que sobrou é, vá para a letra C de casa. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, 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 dê o like. E já compartilhe o vídeo com os seus amigos. Ó, já acione o sininho aí, para você ser notificado dos próximos vídeos. Top, top, galera. Muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.